Paulo, da família Andim, abrindo mais um vídeo pra vocês Galera, tá frio aqui, hein? Tá dando quase zero grau aqui, Ohio Tô carregando aqui Vou mostrar a luzinha de elétrica, todo mundo curioso pra ver Tô na meia luz, tá? Aqui não é luz, bárbara, meia luz Vou mostrar pra vocês Pensa no frio que tá aqui, galera Tô arrepiando, lá dentro do caminhão tá quentinho Você sai aqui fora com as três brusas aqui, mas não tá dando conta, não O vento tá cortando Deixa eu mostrar a luzinha de elétrica pra vocês aqui Aqui é a meia luz dela Olha que bonito Só na meia luz é esse risquinho aí Vou dar a luz baixa lá pra vocês verem como é que fica, ó Mas fica bonito, aqui na filmagem parece que tá meio assim Mas olhando pessoalmente aqui Dá pra ver só a risquinha Tô na luz baixa, tá vendo, ó Agora além daquela linha, daí tem a outra luz baixa E a luz alta embaixo Vou ligar a luz alta só pra vocês terem uma noção lá Tô na luz alta, ó A de cima apagou E acendeu só de baixo ali, tá vendo Vocês não vão acreditar, galera Esse aqui do lado do motorista Tá vendo que ele tá suado aqui dentro, ó Eu nem peguei muita chuva No estalar Acho que ele apertou muito lá por trás Deve ter quebrado algum frasquinho aqui Vai ter que trocar, tá na garantia Já mandei foto pro patrão O cara já mandou ele lá, ó Tá vendo Novinho, cara Entrou Tá suando por dentro Vai trocar Caminhãozão top ali, cara Olha Esse é o Peterbillzão Olha o cano de escapa, cara O cano de descarga dele Vamos ver se ele vai sair acelerando Geralmente quem não sabe quem tem esse caminhãozão É os donos de caminhão Porque diz que a manutenção é mais cara Mas daí o dono Mas é outra coisa o caminhãozão, sabe Muito bonitão Eu tô aqui no estado de Ohio, né Quer ver? Olha o outro aqui também, ó Tá vendo? O quadradão Kenworth Esse é o Kenworth Aquele lá é o Peterbill Pensa num luxo dentro desse caminhão, cara Luxo, luxo puro Muito bonitão E segura valor Ele segura preço Olha lá o outro também, ó Esse caminhão segura valor, cara Aí os caras compram mesmo Tá vendo? Meu sonho de consumo é esse azul aí, ó Não vou negar pra vocês, não O Volvo é bonito É o mais confortável que tem esse Volvo Mais confortável Tá? Mas se for pra mim escolher É aquele ali, ó Mas não vou dizer que eu não vou comprar um Volvo Vai que eu compro, né Mas é bonito também É confortável, tá? Rapaz, pensa num frio que tá aqui Eu vou carregar aquelas bobinas de aço, cara Aquelas bobinas de aço E... Como eu falo pra vocês Que direto carrega, cheio carrega Hoje deu uma enroscada, galera Hoje deu uma enroscadinha Eu cheguei aqui, era o que? Umas... Quatro da tarde O negócio aqui de carregar é uma cidade, cara É tipo uma cidade Enorme, 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 enorme Aí o cara falou que tava arrumando a minha carga E foram pro lanche agora E minhas horas acabou também Então não adianta eu carregar agora Que eu não tenho mais hora pra andar, cara Entendeu? Onze horas no dia e acabam as horas Aí o que acontece Eu tenho que esperar agora dez horas De eu dormir pra sair Então não adianta se eu carrego ou não carrego Eu tenho que esperar minhas horas Então agora é só esperar, galera Só esperar Só esperar amanhecer o dia Pra não ir cascar fora daqui Pra vocês verem, galera Olha onde eu tô carregando Esses cois aqui, ó Isso é um peso, galera Um peso Vocês não tem noção, ó A tal da ponte móvel Só que o que eu tô contente É que eu não vou levar esse negócio em pé Parece-me que ele falou Que eu vou levar deitado Pelo que eu entendi Eu tô vazio aqui ainda Tô esperando ele vir Ó a minha carreta vazia aqui, tá vendo? Eu tô esperando ele vir Aqui essas empresas Aqui é enjoado, ó Capacete, colete Tem que ter óculos Ainda bem que eu já uso óculos Mas se não tinha que ter óculos Bota, calça Os caras são enjoados aqui Mas é pra segurança, né? Pensando num negócio pesado Eu tenho que marcar com corrente Vou pra New Jersey, tá? Uma carguinha boa Porque quando é corrente Paga um pouquinho mais Porque é sofrimento pra marrar Vou mostrar um pouco pra vocês Mas os caras não gostam de filmar aqui, sabe? Se eles me verem Podem mandar parar de filmar Esperar o cara passar aqui Pro tratorzinho O que a gente não faz Pro vídeo do YouTube? Coloquei a lona ali no jeito Faz duas horas que eu tô marrando aqui, viu, galera? Duas horas Agora a lona ali é só jogar e abrir ela Colocar as borrachinhas Mas as correntes demoram Três correntes Duas 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 Dois scrap no final Com medo, né, cara? Esse negócio é pesado, hein? Parece que não é pesado Mas é pesado Não pode forçar muito Se não machuca o O COI ali Machucou Os caras devolvem a carga Se devolveu Eu tô no bolso Tá vendo? Parece que eu tô vazio, né, galera? Mas aqui tô com o peso máximo aqui, viu? Esse negócio pesa pra caramba O pneu Volta o ar Não tá murcho, não Tá vendo a bexiga? Então, galera Aí Não pense que é fácil Que eu demorei aqui Tô mais de duas horas aqui Brincando com essas catracas aí, ó Tá? E detalhe Andar um pouco aí Uma hora, duas horas Tem que parar e reapertar Porque Ó, tá firme Mas se andar Ela trabalha um pouco Beleza, galera? Agora eu vou pôr o tarp Depois eu vou dar uma filmadinha Pra vocês verem Como ficou a carga, tá? As lonas aí, ó Oito lonas, cara Eu tô com sete Peguei o caminhão Faltando uma Mas o certo é oito E essa minha aí é grande Vai sobrar muito Mas eu dou um jeito Aqui dentro tá quente Tá vendo? Quando neva Eles não deixam de colocar Trabalhar lá fora Então, por isso que é bom Olha cada bobina aí Então, quando tá nevando Não é trabalho aqui dentro Com tudo, com tudo Eu acho que eu demorei Duas horas e meia Três horas Pra amarrar tudo isso aí, ó Tá vendo? Deu uma carga baixinha Uma carga boa Bonita de ver Mas é trabalhosa Por causa da corrente Tá? Pilonei Coloquei um monte de borrachinha Se isso aí molha Dá um BO do caramba Sabe? E quando a chapa é fina Tinha uma chapa que é fina O que acontece? É perigoso ela machucar Então, eu coloquei o A cantoneira E rochei Bem rochado Mas nem tanto também Porque senão Se fazer um damage Nesses coio O cara devolve Se devolver Sobra pro lado mais fraco O lado mais fraco É o motorista Beleza? Coloquei um scrap aqui, ó Que ele ajuda A segurar a lona Pra lona não ficar batendo E eventual Acidente Ajuda a proteger um pouco também Beleza, galera? Olha o tamanho disso aqui O meu caminhão nem leva Uma só dessa Tão pesado que é isso aqui, ó Daquela azul ali Meu caminhão leva Mas dessa daqui Não leva não Tem que ser aqui As centopeias A maravilha que é, cara Que é dentro Lá fora tá um frio, um frio Eu tô suando, ó Eu tô suando Tirei uma brusa Porque aqui dentro é quente, cara Dentro do barracão, ó Então a vantagem A gente tem aqui Trabalhar na neve Que é essa Trabalha dentro E às vezes Vai ter lá fora E daí? Aí a gente toca a pia Vamos lá Deixei o caminhão aqui agora Eu saí lá da doca, né? Doca chama ela da porta Aí o cara me dá esses papel E eu vou ali no escritório E pegar a minha nota Aí, ó Carga amarradinha A carga ficou bonita Porque é baixa, sabe? Agora já é meia-noite e meia Quase uma hora da manhã Tá vendo? Olha ali O cara tá levando Uma grandona daquela, cara Olha lá o cebolão Você tá doido, cara Ali você tem que mandar Corrente com força, cara E o caminhão dele é igual o meu Não é centopeia, não, cara Olha aí, ó Mas se o cara dá uma freada Ou dá um acidente ali, cara Você tá louco Ó O negócio aqui é uma cidade, cara Todos esses galpões Que vocês estão vendo aí, ó Pra lá continua, cara Tipo Quase um quilômetro pra lá, cara É enorme, enorme Negócio gigante Aqui no meio de uma fazenda, cara No meio da roça Sabe por quê? Aqui as casas é barata O imposto é barato Aí a galera tá fazendo As fábricas pra cá, cara Entendeu? Olha aqui o outro aqui, ó E o Zona Pereira Só os caminhões quadradões Tá vendo? Os donos de caminhão Só pé caminhão bonitão, cara Olha a outra gigantona aí, ó Vamos com Deus viajar agora, galera Olha aí o brutão Olha aí, cara Não, fala se isso aqui Não parece de filme Esse caminhão, cara Olha aí Tudo é dono de caminhão Esse caminhão quadradão Assim, cara Olha aí Bonito, hein, cara Cherry O nome do cara é Cherry Que descreve o nome da porta Olha lá Os dois cabobinhões Não é gigante E o meu brutinho aqui, galera O meu bruto aqui Com a carguinha baixa Graças a Deus, cara Melhor levar isso aqui Do que aquilo lá Você tá doido, cara Aí Um monte de lona minha aqui, ó Amarradinha Partiu Goiás, galera Tô no posto procurando vaga Eu dei a volta do outro lado lá Não tem vaga, cara Não tem vaga Olha aí Galera tudo dormindo Canelzão ligado E agora são 1h10 da manhã E eu não acho vaga, cara Olha aí Você vê a galera Pra arrumar vaga Nesses postos aqui, cara Você tem que chegar 5h da tarde Depois das 5h 5h30 É isso aí que vocês estão vendo, galera Olha aí E agora? Dormir no meio da Na beira da rodovia Aí você tá dormindo Tá passando os carros assim, ó Ou então passa aqueles malucos Com freio motor, sabe? Faz assim, ó Aí você lá que nem besta, cara Tá vendo? Aí Tem um buraco aqui, ó Só que esse buraco Não dá pra pôr Porque tem a mecânica aqui na frente, cara Não dá pra pôr naquele buraco Porque tem a mecânica ali Aqui a mecânica, ó Por isso que aquele buraco tá sobrando, cara Não tem como Não tem como enfiar naquele buraco Nem de frente Essa mecânica, ele tá bem na cara dela Aí Aqui não pode dormir Porque tem um lixeiro aqui, ó Tá vendo? Aqui é curva Vou ter que ir lá na beira da pista Na beira da pista Ou eu vou dormir aqui do lado desse aqui, ó Ah, mas aí daqui a pouquinho Chega o mecânico aqui, ó Uma da manhã, né? Um pouco chega os mecânicos aí Que toca Toda essa galera que tá dormindo aqui, ó E eu tô pensando em dormir aqui do ladinho Não tem onde eu ir, velho Ou eu dou mais uma volta ali O que vocês acham, galera? Aqui Se eu ficar aqui também Um cara dá uma ralada Aí o patrão vai falar Que é problema meu Vou ficar aqui mesmo, cara Vou dormir aqui, sabia? Vou ficar quietinho aqui Até alguém tocar eu aqui A cela vista, baby É, galera Quem madruga, Deus ajuda Tô saindo do posto aqui São quase seis horas da manhã Perbilzão bonito aí, tá vendo? Só que não tem cama, cara A caminha dele é bem curtinha Tem vários modelos Tô saindo aqui Já liberou minhas horas pra mim andar, galera Vamos lá, né? Fiz meu café ali Nem saí do caminhão, cara Tão frio que tá lá fora Nem saí pra ver como é que tá Aqui tá quentinho Mesmo assim tô de brusa aqui Porque sempre entra um ventinho, né? Mas o híri tá ligado Aqui tá quentinho Só que Parece que eu não sei Da onde sai algum vaporzinho Dentro da fresta da janela Aqui Batei um papinho com vocês Quando vocês veem a imagem aqui De noite aqui Olha aí como é que fica A caminha do caminhão aqui Tá vendo? Tá piscando uma luzinha vermelha No painel, vocês vão falar ali Mas é meu cinto aqui Mas eu tô com ele É É que eu saí do posto sem ele Aí ficou aceso E não apagou mais agora Mas O que que eu ia falar pra vocês, galera? Aqui Tão perguntando pra mim Se não tem aquelas polícias rodoviárias Na estrada aqui Na beira da pista Que você tem que passar devagarzinho Com o carro Lembra aí no Brasil? Aqui não tem não Aqui tem muita polícia Que fica com a viatura aí Debaixo das pontes Escondida aí no meio do canteiro Com acostamento Mas a guarita em si Não tem não, tá galera? Não tem aquelas guaritas Que você tem que chegar E diminuir a velocidade Aí dali um minuto Você já desce o porrete Aqui não tem aquilo lá não Só tem as viaduras Tá? Tô aqui no estado de Ohio Agora tem muita polícia Então você não pode passar a velocidade Tanto é que aqui, ó O limite é 70 Eu tô em 66 Nem no limite eu tô Beleza, galera? Mas eu ainda tô saindo Numa estradinha rural Aqui no meio das fazendas Pode ver que ainda é É duas mãos que vai E duas que vem Lá pra frente Lá fica 3, 4 que vai 3, 4 que vem Está de Ohio ainda aqui, tá? Já tá querendo amanhecer o dia Já são 5h40 amanhã agora 5h40 Mas porque que é inverno Aí demora amanhecer Só pra esclarecer algumas dúvidas aí, tá? Conforme eu vou lembrando aí As perguntas aí Vai deixando nos comentários Que eu vou lembrando as perguntas Eu vou falando pra vocês aqui, tá? Aqui é minhas horas, né? Eu tenho que dirigir, ó Eu saí do posto agora Eu tinha 8 horas pra andar hoje Daí quando eu ando às 8 Eu fico meia hora de break De descanso Aí me dá mais 3 Não tenho 11 horas pra andar Aqui é o GPS de caminhão E aqui é a câmera do caminhão Aqui pra se acontecer algum acidente Aqui a gente tem alguma prova, tá bom? É isso aí, galera A lua lá, ó Outra bonita ali Dá um smile face à lua, ó Dando risada Tá bonita Ó, galera Tá vendo como falta o estacionamento? Aí, como falta o estacionamento A galera tem que dormir Acabou o horário aí, ó Dorme na beira da pista, cara Tá vendo? Isso é uma sacanagem Pera aí Tá vendo? Aí os caminhões passam do lado ali Aquela barulheira, cara Aí, ó Dá um flashback aqui parado Então, isso é uma sacanagem Pera aí do outro lado O cara dormindo ali, ó Olha ali Tá dormindo aí, cara Mais galera dormindo Na beira dos barrancos aí Tá vendo, cara? Ó, que sacanagem Aí, ó Olha aqui, cara Isso aqui é Estados Unidos, ó Tá vendo? Eu tô no estado de Ohio Mas qualquer estado Que você vai aqui nos Estados Unidos Eu não sei lá pro Texas Lá tem uns amigos meus Fala que vai pra lá E não tem muito isso aí Mas no geral aqui É isso aí Não tem vaga pra dormir, cara A galera tem que dormir Tem que parar Vai fazer o quê? A polícia já me tocou De um lugar desse ali Que eu tava dormindo um dia Um mês atrás Eu tava dormindo Ele veio com toda a educação, cara Ele falou Anda cinco milha aí Vai ter um lugar lá Tal, tal Vai lá Que você pode parar lá Sai daqui Aqui é perigoso Nem pediu meu documento Duas e meia da manhã É isso aí, ó Mas no mais Aqui é tudo beleza, entendeu? É só tinha que fazer Mais estacionamento, né? Aqui, ó Abre um matagal desse aqui E faz vaga aí Pra quinhentos caminhões Aí dentro, né? Mas Isso é politicagem, né? Eu não vou entrar Na política agora, galera Eu tô trabalhando Trabalhando Vocês sabem a expressão Que a giripoca tá piando Aqui a giripoca tá piando, ó A polícia tá metendo a canetada Tá vendo? Esses caminhões Chama oversize aqui Que são longos Carga diferenciada aí Tá vendo? Tem que andar com um batedouro Tem que andar com um batedouro Um carrinho pequeno na frente Com uma bandeirinha Com uma alerta ligada Cheio de frescura O cara tava andando sozinho ali, ó Deve ser isso que pegaram ele É... Carga que... Que ultrapassa a largura do caminhão O comprimento, sabe? Essas leias aqui É bem rigorosa Tem algumas que tem que ter Um carrinho pequeno na frente E outra atrás, cara Tem umas que não pode andar de noite É cheio de... Sabe? Eles ganham bem mais pra isso, mas Pelo tipo aquele ali Não... Não seguiu as... As instruções Aqui é o Estádio High ainda, ó Saiu o solzinho aqui, galera Folha nas árvores Não tem mais nada, tá vendo? Acabou as folhas nas árvores, ó Tá zero grau aqui Frio, frio, frio demais Mas dentro do caminhão de boa, entendeu? Dentro do caminhão tranquilo Aí, ó Você sai lá pra fora Você sente o frio daí Caminhãozinho, velho Aqui ele puxa areia, pedra Levar a construção Trabalha local Cabelozinho velho, ó Trabalha local Olha, tem uma cidade linda Olha aqui Olha Olha que coisa linda Tá vendo? As casas lá embaixo, ó Enorme isso aqui A ponte é alta pra caramba, cara Tá vendo? Tem muito urso aqui, cara Muito urso Galera, caça viadinho aí Descoitado do viadinho, cara Tem muito caçador aí Olha aí Cadê as folhas das árvores, galera? Ó Ata Tá zero grau hoje, cara Tá frio pra caramba lá fora Cheguei Três e meia da tarde Só o pó da gai Só o pó da gai Eu enxerguei Tá chuviscando Ainda bem que parou de chover agora Vou tirar a luna correndo Não Can I take the tarp off here? Ok Alright, thank you O cara já mandou tirar o torque Vai descarregar, galera Aqui lá, o jacaré Não vai dar pra filmar muito, cara Porque tem que ter um tripé E deixar de longe Tem uns caras que encrenca também, entendeu? Depois eu vou mostrar mais vazio Tirar a luna, as correntes Agora é show de bola Tentar gravar pra vocês, galera Tem que comprar um tripé Não sei se não vai dar aqui Acompanha nós aí Já levou um Já tamarrei Não já levou um Não faz dez minutos que eu cheguei Será que é novinho caiu? Novinho, novinho caiu no pão Não faz parte Comprou um tripé pra mim Vou ter que descarrega O cabo de guarda As tranqueiras aqui Já me deu uma moto assinado Aqui eu mando a foto Patrão, patrão, ó Não tem quinze minutos que eu cheguei Só pra vocês verem Vou mostrar aqui, ó A galera fala que é mentira Tô vazio, ó Quinze minutos Tem muita gente que mora aqui Há muito tempo na América E fala assim O Paulo tá mentindo Aí Quinze minutos que eu cheguei, cara Dormi quatro horas essa noite Rotei que nem cachorro Essa é a alegria, cara A alegria da felicidade, garoto A alegria de chegar e derrubar a carga Olha aí Ficou a bagunça pra mim, ó A bagunça ficou Mais dez minutos eu embalo Tudo que a outra carga tá esperando Deixa eu ir na correria aqui Não vai dar nem pra filmar mais Valeu, galera? Sempre tem que dar uma olhada Ver se não tá esquecendo nada, cara Porque o menino esqueceu uma corrente ali Acabou com o caminho do patrão Sempre quando eu acabo Eu dou uma volta Ver se não esqueceu nada Entendeu? Isso é responsabilidade Porque Eu tô com pressa pra pegar outra carga Mas tem que dar uma olhadinha Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê showinha Esse vídeo foi carregando e descarregando No mesmo dia Bateu o rec essa semana, hein? Batei em Diana e peguei a Ford ainda Vamos lá Então tá Freio do Banal Dê showinha É nóis Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto